Boa noite a todos, com a satisfação que a gente ouve hoje à noite a palestra do professor Dr. Raul Fornebetancur, que trabalha em Aachen, na Alemanha, em Bremen também. Ah, me lembrei daquele filme, Os Bremen. E ele trabalha com filosofia intercultural e está lançando também um livro, que ele se colocou como um desafio de um curso que deu na Alemanha, Mulher e Filosofia no Pensamento Ibero-Americano, Momento de uma Relação Difícil, para trabalhar a ideia do que ele chama os marginados da cultura. E nós agradecemos o patrocínio do curso de Gradação em Filosofia, do Programa de Fós-relação em Filosofia e eu lhe saúdo o representante do professor Adriano Brito, que não pôde estar aqui, do Núcleo de Pesquisa de Ética e Filosofia Política. Então, com prazer, convivemos o professor Raul e depois faremos um diálogo intercultural. Celso, quer ver algo? Então, eu quero te dizer para vocês, estou terminando um novo currículo, então, infelizmente, para a minha sala e para a minha conversa, parece que o professor Raul desejo vocês um novo trabalho. Posso sentar aqui, se ficas aí? Posso sentar aqui, se ficas aqui? Tanto que eu fico aqui. Como se fosse a fiação. Obrigado. Obrigado. Bom, boa noite a todos, a todas. Vou falar em espanhol. O lamento. Muito obrigado, o convite, a Cecília, a Miracle. A última vez que nós vimos, vimos em Paris. Congresso sobre Sarte. Conmemorando o centenário de Sarte. Eu vou ler hoje o texto para que dure o que tem que durar. Se não leo, se alarga. E porque há algumas reflexões que quero expressar muito precisas. Uma meditação intercultural de Sarte. Esse é o título da reflexão que quero oferecer. E vou fazer três pontos. Primeiro, por que? Por que? A necessidade de meditar, de fazer uma meditação sobre a ciência. Segundo, de que ciência falamos. E terceiro, para uma meditação sobre a ciência. São os três pontos. Se são pessoas, podem atribuir o ordenamento dos três pontos à influência de Sainte-Messon e são regalos, pois a influência dos três pontos para a dialéctica regal. Essa é uma metodologia muito interessante. O primeiro ponto, por que uma meditação? A pergunta interroga por a condição em que está o pensar, isso chamamos pensar em um momento determinado. Quando o pensamento tem que interromper o processo de pensar e não pensar, mas meditar. Essa é a primeira pergunta que eu quero dizer. Quando, nesse exercício que nós nos filosofia chamamos pensar, temos que parar. E dizer, não vou seguir pensando, vou fazer uma pausa e meditar. A proposta de resposta que eu ofereço é que hoje, quando nós propomos pensar a técnica, em sentido de meditar a ciência e a técnica, temos que começar por uma meditação do pensamento. Por quê? Porque eu acho que o pensamento, o pensar filosófico está em uma situação de indigência e de precariedade. E não posso, sem mais pensar filosófico. Eu vou distinguir três níveis na indigência ou na precariedade da ciência e da ciência. É, em primeiro lugar, a indigência ou na precariedade da falta de medios de um pensar que se queda perplexo no momento da perplexidade do pensar, ou na precariedade da tarea que significa o pensamento mesmo. É a dizer, um pensar que não sabe o que pensar, nem sabe tampouco como dizer a própria tarea do pensamento. É um pensar, um pensar, um pensar que está em uma situação de aturdimento, aturdimento, aturdimento. Há momentos de aturdimento no pensar, mas não será a precariedade que se mostra em esse aturdimento do pensar, ou seja, um pensar que o pensamento mesmo perdeu o sentido de sua verdadeira tarea? Sabemos nós qual é o sentido que corresponde hoje a isso que já vamos pensar? Como é possível que o pensar no sepa que pensar ante uma tarefa que lhe pide precisamente buscar o sentido, e, em este caso concreto, o sentido que tem a ciência que nós fazemos? Isto é possível só se o pensar não se esquece o que significa pensar. Isto é, por certo, o título de uma famosa obra de Martin Heidegger, que se baseia em que significa pensar. Isto é a hipótese, e como trataré de explicar, a partir de um processo histórico que levado a que o pensar não pense o sentido de seu próprio exercício. Remediar esta indigencia é o intento, o intento de uma meditação. É o momento, a meditação é o momento por que pensar tenta, em espanhol, em português, em português há um equivalente, recobrar o sentido. Uma pessoa se aturde em espanhol quando perde o sentido. É inconsciente, perder o sentido. E é recobrar o sentido. A meditação ajuda a recobrar o sentido na tarea do pensar. Seria o primeiro momento. O segundo momento, em essa situação de precariedade indigencia, eu chamo de ontológico existencial. Se trata de uma precariedade ontológica existencial que, paradoxicamente, proviene de as comodidades com que nos acomoda, em mundo, a chamada civilização científico-técnica. Não são nossas necessidades, são as comodidades que nos impiden pensar. O pensamento em português é aposentado. Pensamento aposentado. Se trata da comodidade do aposentamento impiden pensar. Pois, com esse acomodamento que acomoda pensar, reduzimos nossas relações todas a um nível de instrumentalidade funcional que crea o espejismo de que todo é assunto de melhoramento de as comodidades ou de as condições. É a dizer, de perfeccionar o funcionamento da máquina e de ter a mão disponível a última tecnologia. O problema do pensar não é um problema tecnológico. E os problemas fundamentais que tem hoje a humanidade não são problemas técnicos. E isso é um pouco a ideologia do momento. Creer que nós temos problemas somente técnicos e que os técnicos os vão resolver. Não, os problemas do pensar não são técnicos. Por isso, não basta com melhorar as comodidades ou as condições. Em terceiro lugar, eu caracterizaria a precariedade, a indigencia do pensar como uma precariedade ética espiritual. Que, como consequência da anterior, nos impide responder com o comportamento adequado. Neste acomodado ser não está preparado nem disposto para o que pede a tarea do pensar. A mais tardar de este platão, se sabe, no occidente, que o ser humano é e se compreende segundo a maneira em que sua própria compreensão. Em que sua própria compreensão dá uma maneira de ser e comportamento. É, em resumo, o princípio que, na Idade Media, na filosofia escolástica, se resuma no famoso princípio operar e sequitur esse. O princípio operar e sequitur esse é certo. O princípio operar e sequitur esse é certo. Como esperar que seres humanos que são e se compreendem desde os parâmetros de a civilização científico-técnica puedan actuar de outra maneira. Puedam não ter problemas não técnicos. Obrigado. Por esta situação de precariedade, em que está acomodada nossa condição humana hoje, e que, como veremos, tem muito que ver com o fato de que esse acomodamento é precisamente de base científico-técnica, creemos que a tarea que tem que começar um pensar filosófico, hoje é a tarea de recapacitar o pensar bem. Recapacitar, em dobro sentido que tem, ao menos em español, a palavra recapacitar. Recapacitar o pensar mesmo, um ato por que o pensar se detenha em sua actividade de reflexionar sobre coisas para recogerse e pensar o que significa pensar. O que acontece em nós quando dizemos, vou pensar? A este ato le chamamos meditación. E creemos que é necessário começar por ele, porque ele pensar já não pensa o sentido de sua atividade. Está atrapado em um linguagem de produção instrumental de saberes. Todos queremos construir saberes. Todos queremos construir saberes. E falamos continuamente da construção de saberes. Acto técnico. Construir saberes. Construir saberes. Construir saberes. Construir saberes. Construir saberes. Construir saberes. Que, em nome do desenvolvimento e do progresso, obriga pensar a entenderse em termos de uma forma de uma função do sistema epistemológico Sancionados por a civilização científico-técnica E para recobrar o sentido Necesita precisamente meditar Para o tema que aqui nos convoca Meditación de la ciencia Se desprende de lo anterior Que proponemos pensar la ciencia Con un pensar meditativo No reflexivo Pensar con un pensar meditativo Que recobre el sentido Y percatándose del significado de su tarea ante la ciencia Toma conciencia de que debe ir más allá de la crítica de la ciencia Pues no basta con censurar o poner de manifiesto Desviaciones en el uso de la ciencia Del ser humano en general Dentro del desarrollo de la vida Es decir, saber que nos corresponde ser Como y donde nos corresponde estar Y en que tiempo debemos ser contemporáneos Saber nuestro lugar Y el sentido en él Es pues necesario Para decidir Que lugar debe ocupar la ciencia en la vida humana Pero el pensar aturdido Por el impresionante progreso de la ciencia Necesita meditar Para poder saber ese otro saber Sobre el sentido de nuestra tarea Bueno, vamos a pasar al segundo punto Para aclarar el concepto de ciencia De qué ciencia Hablamos A qué ciencia Nos estamos refiriendo Por lo que Llevo dicho Se comprende Que me estoy refiriendo A la llamada ciencia moderna Con todo Me parece conveniente Aclarar Que con este título Ciencia moderna A pesar de todas las continuidades Que se quieran establecer Para salvar un cierto hilo conductor O una lógica científica En la historia de la ciencia Entendemos Un fenómeno cultural específico La ciencia moderna Es un fenómeno cultural Regional específico Que poco Tiene que ver Con lo que los griegos Llamaron epistema Y Tampoco Con lo que En el medio ego Se llamó Doctrina O ciencia Tanto Tanto La epistema Griega Como la doctrina O la ciencia De la edad media cristiana Entienden la ciencia Como un saber De Y de Estos Principios Fundamentales Evidentes Por sí mismos Y cuyo Conocimiento Asegura A dicho Saber Científico La Correspondencia Con lo que Es Verdadero Unmutable Necesario Y universal Y Por ser Transmisor De un saber Semejante Se considera El epistema La doctrina O la ciencia medieval En dicha Concepción clásica Del saber Que la ciencia Es Un elemento Indispensable Para la verdadera Formación Del ser humano Como se ve todavía Por ejemplo En El siglo XIX En el proyecto De Educación De Alexander Con Humbert Por ejemplo En el área De la cultura Alemana Todavía En la obra De Humbert Hay Todo el Transfondo De esa Concepción Científica Todavía clásica Ciencia Como un elemento De formación Humana Pero Como decía La ciencia Que hoy nosotros Llamamos ciencia La ciencia moderna Rompe Radicalmente Con esa Concepción Al abandonar Debido al giro Epistemológico Del nominalismo El principio Central De la ciencia Clásica Que dice Ciencia Non es Singularia De lo particular No es Es Aplicándose Precisamente Al estudio De fenómenos Concretos Experimentables Y medibles Este es el giro Este es el giro Que con razón Se suele unir A los nombres De Copérnico Galileo Galilei Y Tepler Para marcar El inicio De una nueva idea De la ciencia Es decir El inicio De la ciencia Moderna Que sustituye Y esto es Fundamental Que sustituye La inteligencia De los principios Por la investigación Nosotros No entendemos Nada Investigamos Sustitución De un acto Intelectivo Por el acto Investigativo Investigativo Que tiene que ver Mucho con lo de la policía Los métodos Investigativos De la policía Que hace una Una investigación Policiaca Esa sustitución Es fundamental Para el carácter De la ciencia Moderna La prioridad Va hacia la investigación No hacia la inteligencia De las cosas Pero Decisivo Es también Para la configuración De la nueva ciencia Moderna La opción Por el método Experimental Y analítico Que Significa también Hacer De esta opción El instrumento Por excelencia Para posibilitar Consolidar Y extender El dominio Del ser humano Sobre La naturaleza Pues es así Como En el Marco Del nacimiento De la modernidad Y de la formación Económica Del capitalismo La ciencia Moderna Puede sustituir La idea Del orden Cósmico Por una Concepción Mecánica Del mundo En la que se refleja Justamente La voluntad Del señorío Del humano Sobre La naturaleza Desde este momento La ciencia Será un factor Sistémico En la empresa Del apoderamiento Y del control Del mundo Por parte De una humanidad Cuya autoconciencia De dominio Es incompatible Con la tolerancia De lo que todavía No Eligimos De lo que todavía No entendemos Eso es el Es el Es el Incompatible Con la tolerancia De los dominios En otras culturas Se llama El dominio De la simbología De la magia De lo sagrado De lo divino Etcétera Y es por eso Que la autoafirmación De esta conciencia De señorío Es proporcional Con la Positivización De la ciencia El señorío El ser humano Precisa Positivizar La ciencia El señorío Humano No necesita Una ciencia Meditativa Ni siquiera Reflexiva Sino Por el contrario Una ciencia Positivizada Que cierre Los espacios Abiertos De reflexión Con el saber De la ser Del técnico El saber Hacer Del técnico Todo lo demás Es perder el tiempo Es perder el tiempo Pero No es necesario Seguir abundando En esta caracterización Pues es Un desarrollo Conocido Y documentado Desde muy diversas Perspectivas Como muestran Los análisis Por ejemplo De Edmund Hursen Herbert Marcuse Jürgen Habermas O Raymond Paniker Desde una perspectiva Intercultural El último Importante Sin embargo Complementar Lo dicho Con el dato De que Esa Positivización De la ciencia Mucho Tiene que ver Con un rasgo Que es distintivo En gran medida De la ciencia Moderna A saber Que es Una ciencia Cuya producción De saber Hacer La convierte En una fuerza Productiva De primer rango La ciencia Es un medio De producción Lo cual A su vez Es el horizonte A cuya luz Hay que explicar Su significado Tan decisivo Para eso Que antes llamaba Nuestras comodidades Esta ciencia Es Un Núcleo Fuerte De la cultura Moderna Es un núcleo Fuerte Que también Es industrial La industrialización De la ciencia Es un rasgo Característico De nuestra cultura Si este diagnóstico Es correcto A mi me parece Que hay argumentos Para decir que si La ciencia De la que hablamos No es pues Una manifestación Marginal De nuestra cultura Es Verdad Que es un fenómeno Cultural Generado Históricamente Pero con la particularidad De haberse Convertido En el corazón Mismo De la cultura Que ha creado La ciencia Es Definitiva Para la cultura Mundial En que hoy Se mueve El ser humano Porque ha decidido El caraco De nuestra cultura Y con ello Las tautas Normativas En que nos orientamos Como sociedad Mundial Sobre el trasfondo De estas breves Aclaraciones Cuyas intención Ha sido Únicamente La de recordar La centralidad Peculiar De la ciencia Moderna Para nosotros Hoy Tratemos ahora De ver Que nos puede Significar Meditar Pensar Filosóficamente La ciencia Es mi tercer punto Para una meditación De la ciencia Desde una perspectiva Intercultural Son conocidos Los análisis De Max Weber Sobre las consecuencias Modernizantes Que ha tenido La planetarización De la racionalidad Científico Técnica Occidental Para la organización De la vida social Y política De la humanidad Y conocidos Son también Los análisis Que siguiendo En gran parte El horizonte Explicativo Abierto por Max Weber Hace Jürgen Habermas Con la intención De ilustrar Que este proceso De racionalización Científico Tecnológica Que es nuclear En las sociedades Industrializadas Genera Un profundo Desacoplamiento Entre los sistemas De las funciones Sociales Y el mundo Real De la vida Del diario Que conduce En el fondo A la colonización De este último Un término muy famoso De Habermas La colonización Del mundo De la vida Estos análisis Como tantos otros En esta línea Son ciertamente Discutibles En muchos De sus aspectos Pero lo que sí Me parece seguro En ellos Es que Su perspectiva De fondo Enmarca Y puede enmarcar Nuestra propia Meditación De la ciencia En cuanto En cuanto Que nos ayudan A comprender Uno De los problemas Fundamentales Que se planteó Hoy La ciencia A la humanidad Me refiero A la cuestión Del poder Del poder Y de la autoridad Que tiene Para nosotros La ciencia Poder Y autoridad Que se consideran Tan naturales Que apenas Si se cuestiona La legitimidad Con que Imponen Sus criterios En los más diversos Ámbitos De la sociedad Que invade Los mundos De la vida Tomemos Pues Esta situación De colonización Como punto De partida Para nuestra Meditación Pero Observemos Que esto Nos obliga A pensar Primero Cómo se Desprende De lo que Ya Llevamos dicho Sobre las tres Preguntas Formuladas Al principio En qué situación Nos encontramos Nosotros mismos Para pensar La ciencia Pues Debido A la fuerza Del monopolio Cognitivo Que detenta Hoy la ciencia Como fuente Exclusiva De conocimientos Válidos Y reconocidos Como tales Hay buenas Razones Para suponer Que la ciencia No sólo Coloniza Nuestros mundos De vida Social Y cotidiana Sino también La relación Con nosotros Mismos Y ellos Y con ellos Nuestros mundos Interiores Si se permite Llamarles así Pues Preguntamos entonces Si estamos todavía En el nivel De lo que Llamamos Antes El pensar Aturdido Que sería Sin duda Una señal Clara De que la colonización De la ciencia También Ha llegado Hasta nuestra propia Manera De pensar Empezar La meditación Por esta pregunta Es un recurso Metódico Para discernir El lugar Cognitivo Donde está Realmente Nuestro pensar Es decir Discernir La situación En la que Pensativamente Estamos Cuando decimos Que pensamos La situación En que Pensativamente Sabemos En que caso En un caso Concreto Bajo que Condiciones Podemos Pensar O estamos Pensando Debemos empezar Pues Por tratar De determinar En que medida La ciencia Informa Las condiciones Desde las que Pensamos Entendiendo Evidentemente Que esa Influencia Es también De manera Negativa O indirecta Como mostrarían Por ejemplo Los complejos Los complejos Que se tienen Muchas veces En facultades De humanidades Frente A las facultades De física De medicina De matemáticas Etcétera Meditar La ciencia Requiere Por tanto Recuperar No solamente La capacidad Crítica Sino también La libertad Del pensamiento Frente A la ciencia Pues sólo así Se podría pensar La ciencia Desde afuera Del paradigma Cognitivo Que ha impuesto Y por ello Se trata Precisamente De preguntar Cómo Se podría Poner La ciencia En su lugar Si seguimos Pensando Según Los criterios De su propio Paradigma Tratar Tratar Querer afirmar De otra manera La independencia Del pensamiento Humano Quiere decir Más bien Recuperación Y aquí está La importancia De la interculturalidad Recuperación De los vínculos Fundantes Con la naturaleza Con el otro Con lo simbólico Etcétera Los vínculos Fundantes Que el reduccionismo De la ciencia Positivizada E industrializada Ha expulsado De las zonas De la experiencia Del pensamiento Por esto Libertad Del pensamiento No significa Independencia Del pensamiento Libertad Del pensamiento Significa Vinculación Del pensamiento Libre Es el pensamiento Vinculado No el pensamiento Aislado Vincular El pensamiento Es arraigar El pensamiento En El orden Que la ciencia Reduce A estructuras Y funciones Más Por eso mismo Por este Recuperación Del orden Reducido A estructuras Y funciones Por cierto Estructuras Y funciones Ese es El invento Con que Se oculta La mentira De la locura De lo que hacemos Las estructuras Y las funciones Ocultan La perversidad Y el grado Y el grado De locura De mi mundo En que vivimos Y en ese sentido La irrazonabilidad De lo que Científicamente Estamos Estamos oyendo Más Por esta Recuperación De los Vinculos Puede pensar La ciencia De otra manera Esto es Ocuparse De su Significado Ocuparse La ciencia Misma De su Significado En un orden Que ya no es Simple Reproducción De las leyes De la investigación Científica Sino que Por el contrario Es un orden Que revela O que se revela Como el orden Que ordena En el doble sentido De mandar Y poner en concierto El conocimiento Humano Así Desde esta libertad O apertura De horizontes Que da la recuperación De los vínculos Fundantes Del ser humano Puede pensar Meditar La ciencia Con intención De ir Más allá De la crítica De sus Reduccionismos Y de sus Consecuencias Sociales Y ecológicas Para Reordenar Reconcertar La ciencia Desde Los principios Del ser humano O sea Que una meditación De la ciencia Sin menospreciar Las consecuencias Que produce La maquinaria Científica De una sociedad Científico Tecnológica Se concentra En los principios Con que la ciencia Ha querido Suplantar O compensar La pérdida De seguridad Y serenidad Que se principó En Europa El tránsito Del orden Cósmico Clásico Al constructivismo Modal Es la gran Fractura En la cultura Europea Haber Roto El principio De la organicidad Cósmica De haber sustituido Ese principio Por un principio De construcción De realidad El constructivismo En la suma Se trataría De meditar Sobre el sentido De los principios Siguientes Principios Que a mi modo de ver Caracterizan La ciencia Modal Primero Principios Epistemológicos Priorizar El método Del logos Investigador Para el que La búsqueda De sentido Se disuelve En la explicación De las leyes A que obedece La construcción Arquitectónica De la realidad Segundo Principio Cosmológico Puesta En marcha En una visión Mecánica De la naturaleza Es decir La desnaturalización De la ciencia Nosotros Hemos desnaturalizado La ciencia Tercer principio Principio Antropológico Afirmación De un humanismo Antropocéntrico Que redefine El puesto Del ser humano En el cosmos Y que prioriza El apoderamiento Como línea De humanización Cuarto principio El principio De independencia Cultural El saber Científico No está Determinado Por factores Sociales Y culturales Y se desarrolla Como un conocimiento Objetivo De validez Universal Quinto Principio Principio De la despersonalización El conocimiento Científico Se produce Con independencia Del transformo Del trasfondo Biográfico Deseos Intereses Sueños Miedos Etcétera De las personas Implicadas En el proceso De investigación Por eso Se podría hablar Incluso Aquí también De un principio De la Descorporalización De la ciencia Que sería La otra cara De la desnaturalización De la ciencia Y por último Sexto El principio Del progresismo Aplicación Metódica Y sistemática De la investigación En el sentido De una lucha Abierta Contra El límite Llevamos Una batalla Campal Contra El límite La meditación Sobre el sentido De esos principios Condantes Pero también Sobre las consecuencias Sociales Ecológicas Antropológicas Y religiosas Que ha tenido El desarrollo De una ciencia Afincada En esos principios Nos llevaría A comprender A nuestro modo De ver Que la reconstrucción De los vínculos Entre naturaleza Ciencia Y religión Es imposible Si no se cambian Los principios Mismos De la ciencia Moderna En su aparato Dominante Pues son Precisamente La expansión Sistemática Y la aplicación Rigurosa De esos principios Los que han roto El ordenamiento Natural Y los vínculos De reciprocidad Más La pregunta Que hay que hacerse ¿Puede la ciencia Cambiar Sus principios? Sí puede Aunque el precio Es El precio De una Refundamentación De la ciencia Cambiar los principios De la ciencia No supone No supone Anularla Sino Refundamentar La ciencia Y esa es la importancia Del diálogo Intercultural Solamente De una perspectiva Intercultural E interreligiosa Se puede Proyectar Una Refundamentación De los principios De la ciencia Aquí es importante Es más Indispensable El diálogo Abierto Entre las diferentes Culturas Del saber De la humanidad Pues La refundación La refundación De la ciencia Supone Abrirse A otros principios Y también A otros fines Para recuperar La pluralidad De fundamentos Que reordena El edificio De la ciencia Moderno Refundar La ciencia Es el desafío De recolocarla En el tejido De los vínculos De reciprocidad Que nos recuerdan A las memorias Culturales Y religiosas De la humanidad Es como decíamos Poner La ciencia En su lugar Para que deje De ser La fuerza Que sí Finaliza Toda capacidad Cognitiva Humana Es Dicho De otra manera Replantear El problema Del ideal Del conocimiento Científico Este problema No es Nos lleva Sin embargo A una cuestión Epistemológica Pero también A una cuestión Ético Política Pues todo Parece indicar Que la ciencia Que hace Y que Financia Una sociedad O determinados grupos De poder Depende en gran medida De la forma En que se haya Respondido a la pregunta Ético-política De qué Queremos ser Y de cómo Queremos estar En el tiempo De nuestros mundos Por esta razón Lógicamente Por las aclaraciones Que ha provocado La ciencia moderna En nuestra relación Con nosotros mismos Una meditación Intercultural Sobre la ciencia No debería Es catimar La consideración De la cuestión Sobre si la forma En que somos Es una forma Que por aceptar Su conformación Por los vínculos fundantes De la existencia De vivientes Vive En conformidad Y en paz Con el ordenamiento De los vínculos O si por el contrario Es una forma Continua En continuada Insatisfacción Que nunca Se conforma Y hace de su vida Un obstinado Proceso De consumir La vida Responder A esta pregunta Nos parece Decisivo Para nuestras Posibilidades De refundar La ciencia Y de reordenarla De acuerdo Con fines nuevos Mucho obrigado Agradecemos Esta palestra Professor Raul As suas contribuições As suas provocações Para crítica Da ciencia E esta aberta Para as pessoas Que quiserem Fazer questões Por favor Radeon Lá no sul Agradecemos 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 Obrigado. 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 Pensar solo es insuficiente, pero ¿qué significa pensar solo? El pensar meditativo es precisamente un pensar vinculado, de vínculos. Entonces, el pensar meditativo es un pensar que trata de superar el espacio reducido en que lo ha apresado el ejercicio, digamos, racionalista del pensar. Es completamente de acuerdo cuando es necesario crear símbolos, pero la creación simbólica es un acto de pensamiento. Si no veo el conflicto en un acto integral de pensamiento, el pensar humano genera simbología. Si la simbología genera pensamiento. Si hay una interacción entre los ámbitos de vida del ser humano. Esa interacción es posible si reconocemos que estamos vinculados. Estamos vinculados a modelos. Estamos vinculados a símbolos, a imágenes, a rituales, a comidas, a olores. Es decir, cómo pensar sin romper, sino el pensar como un ejercicio continuo de crear puentes, puentes simbólicos, puentes rituales. Es decir, el pensar como un ejercicio de comunicación. De comunicación, pero no solamente de comunicación racional, sino comunicación contextual, comunicación compartida a través de lo que la vida misma comparte. Entonces, pensar, eso es insuficiente, pero necesario para comprender la insuficiencia del pensar. Quien no piensa, no sabe que el pensar es insuficiente. El acto mismo, es decir, el pensar solo es insuficiente, ya es un ejercicio de pensamiento. Un ejercicio de pensamiento es empezar por ahí a restablecer la grandeza del pensar, que envuelve al símbolo, envuelve la acción. Es decir, yo otro, fundamental, fundamental, por eso insistía también en la vinculación ético-política. Pensar con simbología, pero pensar también desde los vínculos políticos que tenemos. Hay una simbología política. Hay unos modelos políticos, hay un proyecto político, hay un proyecto de desarrollo económico. Entonces, pensar también desde esas condiciones, que son vinculaciones, vinculaciones que muchas veces son vinculantes para el pensar. Y de ahí sale la ideología, y salen los funcionarios de un pensamiento, los administradores de un sistema. ¿Por qué? ¿Si? ¿As por? A Galicia. ¿Aquí? ¿Aluzinha, pronto? Eu aprendi, alguns anos atrás, um exercício de meditação com uma pessoa que me ensinou a fazer yoga. E nesse exercício de meditação, um dos movimentos que é necessário fazer é não pensar, ou seja, esvaziar completamente qualquer possibilidade de pensamento. Porque a consciência parece ser muito tagarela. É uma forma de, talvez, amenizar essa violência das próprias palavras. Quando tu trazes a questão do meditar como algo necessário ao pensar, a minha questão é até que ponto essa forma como tu compreendes o meditar não está já imbuída de pensar. Ou seja, qual é a diferença, o limite exato, se é possível precisar, entre meditar e pensar? Eu não acho que seja casual que nos momentos críticos da filosofia occidental, se publicam obras com o título de meditação. O horizonte de resposta permite, permite encontrar uma pista para ver a diferença entre meditar e pensar. A meditação, a meditação, a meditação cartesiana, que não é a meditação do yoga, não é a meditação do yoga, é uma meditação certamente occidental, mas também tem a meditação de suas práticas e suas práticas e suas tradições meditativas. É uma meditação que interrompe o ato de pensar como ato dirigido ao conhecimento e da fundamentação do conhecimento. É interromper o ato de pensar como caminho para conhecer com certeza o que sabemos. A certeza do conhecimento, onde está a certeza do conhecimento, onde está a certeza do conhecimento? O pensar filosófico nos ajuda a certificar a certeza do conhecimento. A meditação, onde está a meditação, onde está a meditação? O lugar, onde está o conhecimento, onde está o conhecimento, não somente que vale o conhecimento, que certeza tem o conhecimento, mas onde está o conhecimento, onde está o conhecimento. O que é o momento do caminho está o conhecimento? Por isso, a primeira filosofia é o discurso do método. O que é a meditação, onde está a meditação, é colocar um limite, um limite de orientação local no mapa do conhecimento. Não é traçar de novo o mapa do conhecimento, não é fazer uma topologia do conhecimento, nem tampouco uma fenomenologia, por exemplo, a fenomenologia do Espírito. O que é a fenomenologia do Espírito? A fenomenologia do Espírito é uma fenomenologia do que temos. Uma fundamentação última no Espírito Absoluto, toda uma espiral do conhecimento. A meditação interrompe a escalera e busca onde está. Onde está? Onde está? Onde está o que sabemos? E a outra pergunta da meditação, que no pensar se olvida, no caminho da lógica e pensar, onde está o conhecimento? Interrompe a lógica e voltar a perguntar qual é o fim do conhecimento. Estamos certos, sabemos isto, mas para que? Não sabemos. Finalidade e lugar. Ou se queres, origem e lugar. A meditação ajuda a isso. A meditação ajuda, também, por como exercício de cercioramento, a perguntar as certezas do pensar. Hãs esquecidas? Que se esquecidas? Em o progresso do pensar, em o caminho do pensar. Hemos caminhado, hemos progresso. Não sabemos mais que Aristóteles. Mas Aristóteles não sabia coisas que nós já não sabemos. Então, a meditação ajuda a questionar o progresso do pensar. Então, realmente, progresso. Eu esqueci o progresso do que deixas atrás. Isso é o que chamamos de lugar. Volver a recolocar o pensar. Um pouco a diferença que veríamos. E menos, em esse sentido, de vaciar o pensamento. E, em esse sentido, está vinculado a um processo de pensamento. Em esse sentido, já é ocidental. Mais alguém gostaria de fazer alguma questão? Professor Raul, estamos numa época pós-metafísica, pelo que apregou Habermas, Ape, Tchatrani. E Antionas, questionando essas coisas da técnica, da tecnociência, apela para a filosofia, para ela reaprender a pronunciar o veto, dizendo em que direção a ciência não deve avançar. Que não deveria avançar, por exemplo, na direção de garantir a imortalidade do ser humano ou de fazer a clonagem do ser humano assim. Diz que a filosofia, especialmente analítica, perdeu a noção do veto. Deixou de pronunciar o veto para a ciência. O senhor falou da necessidade de uma refundação da ciência. E que isso pode ser feito por um diálogo intercultural. Agora, o cientista deve participar. Mas, enquanto cientista, ele não cogita de fundamentação. O que ele quer é experimentar. E a coisa concreta, a fundamentação, isso não é um problema científico. É um problema filosófico. Para fazer a crítica à ciência e à técnica e refundamentá-la, haveria, então, necessidade de um retorno à metafísica. Nessa época pós-metafísica, chegarmos a uma espécie de filosofia ou que seja uma ciência rectrix para os outros saberes, como uma ciência orientadora, geral, crítica, etc. Seu pensamento iria também nesse sentido? Bom, não, essa seria a minha questão. Em primeiro lugar, gostaria de subrayar a ideia de que o diagnóstico de que a humanidade vive em uma edade post-metafísica é um diagnóstico regional. Não é universalizado. Não a humanidade, uma parte da humanidade. Uma parte da humanidade se despediu da metafísica. Não é possível. Se o diagnóstico de Habermas ou outros, é um diagnóstico local. É um diagnóstico local desde uma perspectiva intercultural mundial, não tem base. Então, empíricamente, não é sostenível. A afirmação, a humanidade vive em uma época post-metafísica. Em primeiro lugar, porque há muitas culturas da humanidade que nunca foram metafísicas, portanto, não podem ser post-metafísicas. A metafísica é um assunto, é um equívoco griego, começando por aí. Porque nem sequer Aristóteles usou a palavra. Foi o bibliotecário. É uma questão técnica. A metafísica é uma definição técnica. Andrônico, com rodas. Não sabia como colocar os livros. Aristóteles falava de coisas que ele não entendia. E, bom, então, meta-tata-física. Más além dos livros da física. Bom, mas... E ando ao ponto. O diagnóstico, a humanidade vive, ou parte da humanidade vive, em uma época metafísica, o post-metafísica, significa o questionamento de que as questões chamadas últimas não podem ser decididas. Não podem ser decididas. As questões são somente chamadas últimas. Não podem ser decididas. Por exemplo, que significa que significa um mundo verdadeiramente justo. Isso vai ser uma questão de consenso, vai ser uma questão... que não se atreve que o diagnóstico tem um interesse ideológico. Um interesse ideológico. E uma sociedade post-metafísica é uma sociedade que não se atreve a fazer afirmações fortes. não se atreve a fazer afirmações fortes. É uma sociedade onde tudo deve ser mais ou menos negociable e guardando a cortesia, a cortesia para não herir sentimentos. é uma sociedade civilizada que dialoga seus problemas e como parece que ninguém está em perigo de morir de hambre, pois há tempo para ter... Estou um pouco ironizando o trasfondo cultural desde que se pronuncia um diagnóstico com pretensão universal. A questão de fundo que planteava me parece que está no segundo aspecto da ética. É possível uma ética da ciência sem um horizonte que vai mais além das ciências particulares? Essa era a pretensão da filosofia. Sempre foi a pretensão da filosofia como ciência da ciência. uma reflexão sobre o sentido da ciência. E isso se quebra realmente com esse horizonte post-metafísico. A filosofia não pode fazer uma afirmação forte de clara de clara de clara da ciência. Não. Porque não tem essa base metafísica. Então, é o interesse ideológico. O interesse ideológico que tem esse diagnóstico em uma sociedade que não pode permitiu permitiu que tenha um sector de reflexão pública do saber onde se diga por aqui. E isto não e isto sim. O que a linha entre o bem e o mal não é simplesmente seja uma linha negociável, mas uma perspectiva do desenvolvimento político, ético e moral. Então, as políticas tibias, não radicales, moderadas, porque nem sequer a filosofia pode ser uma função, pode cumprir uma função crítica. Por exemplo, se vê muito claro no desenvolvimento da escola de Frankfurt. Como a escola de Frankfurt, que é uma escola marxista, radical, profética, vai cada vez a burguesia, não se mais, cada vez menos, pedindo menos, cada vez se pide menos, cada vez se pide menos. E termina em uma teoría do consenso, em uma teoría de jogos de argumentação. Essa é parte disso. Eu considero que se da ciência perde a ética não recupera ao final. E que essa disciplina que se chama ética da ciência é um remédio que não funciona. Que não funciona. É importante uma sociedade crítica que acentua de novo a importância do projeto político, de uma comunidade política, o controle social da ciência. É o controle social da ciência. A sociedade, não o Estado, a sociedade tem que aprender a controlar seus processos científicos. Porque, ao fim e ao cabo, é a sociedade que financia a ciência. A sociedade tem o direito e o dever de criar as instituições, as comissões necessárias para ejercer o controle do desenvolvimento científico. E para que esse controle científico este supeditado a as necessidades realmente de uma sociedade que vai descobrindo essa necessidade. Então, aqui, a vinculação não é ciência, filosofia, mas sociedade, progresso científico. Não apartar a ciência da sociedade. A ciência é um sector social. E como o sector social, é e deve ser controlado por a comunidade na que está. E não ser uma empresa. Que é o que em grande parte é uma empresa. Que seja autofinante. As mesmas universidades. O processo das universidades actuales. As universidades actuales devem vir cada vez 100 nomás empresas que se mantêm em si mesmas. O que significa uma pérdida de controle social de o que acontece na universidade. E é aqui onde eu creo que a filosofia segue tenendo uma função de primeira ordem. Crítica do conhecimento científico e crítica dos parâmetros do progresso científico. que é uma tarea que a filosofia não pode renunciar. Aunque não lhe den dinheiro por isso. Mas tem que cumplir. E o outro ponto da refundação da ciencia da ciencia. Eu o vejo também unido ao projeto de controle social da ciencia. Refundar uma ciencia é voltar a plantear não somente a vinculação entre ciencia e sociedade mas entre ciencia e cultura. que interação temos entre culturas ou culturas e progresso científico. Não é muitas vezes a ciencia que se expandiu um adorno na superfície de muitas culturas. Volver a um processo de culturizar os processos científicos. O que significa não somente refundar a ciencia mas pluralizar a ciencia pluralizar a ciencia. O reconhecimento dos saberes antigos. A medicina. Quantas escolas e tradiciones de medicina há? Por que não revalorizar essa ciencia? Se chega a coisas absurdas. Um país como México, por exemplo, por o interesse de laboratórios químicos se prohíbe la venda de plantas medicinales. Absurdo. Pero entonces, que medios tienen uma sociedade para activar os saberes tradicionales e dar-lhe prestigio a esses saberes tradicionales. Parte da reformação da ciencia não é tanto uma reformação argumentativa como uma reformação prática a partir do reconhecimento da pluralidade dos saberes. Gedeon? Alguma outra questão? Sim, Roberto, por favor. Diante desse imperialismo da sociedade científica, técnica e tecnológica, em que medida o diálogo com culturas indígenas, por exemplo, uma abertura para a compreensão dos modos de ser dessas sociedades e da relação, do vínculo dessas sociedades com a natureza, poderia nos ajudar a transformar o nosso próprio modo de ser e a nossa relação com a natureza, de uma relação não mais caracterizada pela dominação e sim para uma relação que seja pautada pelo cuidado em relação à natureza. Isso é, em grande parte, um programa de um diálogo intercultural. É o reconhecimento de que o outro, neste caso, as culturas indígenas, aqui mesmo da América Latina, têm saberes que podem cumprir um papel ético corrector, ético corrector de muitos procesos científicos. E aqui há que aclarar também algo. E isto o dito um dos grandes defensores do cientificismo na América Latina, Mario Bunge. Mario Bunge, ele sostiene que muitas de das verdades por das que a ciencia ocidental pode ser tan imperial não se deve a sua segurança epistêmica senão a uma campanha de publicidade e financiamento econômico. O que muitas verdades que nós creemos que são científicos é mais bem o montagem que universaliza o produto do mercado, mas não tanto a coherência epistêmica. Recordo esta cita de Bunge porque o que queria dizer em relação a nosso trato com os saberes indígenas, por exemplo, para descobrir o poder corrector que pode tener uma cultura do cuidado e não da explotação como temos nós mais bem interiorizado, tem que ver fundamentalmente com, outra vez, com o controle social. o controle social da ciência, por que traemos todo produto que se produzir, por que preferimos comprar tal, tal e tal produto farmacêutico e não acudimos a um meio mais psicológico que se produzir questões sociais, são questões de política, de saúde, de política educativa. em este sentido, recuperar e entrar em um diálogo de reconhecimento e respeito com estas culturas significa, no somente transformação transformação de nossa própria mentalidade, mas uma transformação de nossas próprias instituições. que são mais plurais, nossas instituições educativas para que esses saberes tenham lugar. Em nossas instituições esses saberes não têm lugar. Estão excluídos. E se têm algum lugar é mais bem a nível flórico, assim também está, mas não está em na centralidade das referências nossas. A palavra continua à disposição. Por favor. Eu gostaria de saber como é que melhor se reorganiza, se acomoda a palavra intuição no seu ponto de vista quanto pensar a ciência. E a segunda pergunta, consequência da primeira, em que que os estudos da estética podem, de alguma forma, se vincular ou contribuir para se pensar a ciência? Muito obrigado. Muito obrigado. pela estética que contribuem para pensar na ciência, nos estudos da estética. Estética, estética. E a intuição, e a questão da intuição. para mim, o núcleo central que caracteriza o que nós chamamos é a intuição, é a intuição. do estética, o estético, passa a ser um momento de um processo industrioso. O que interessa não é do seu princípio científico, sino o progresso industrioso. Então, o verdadeiro imperialismo não é o imperialismo da ciência, é o imperialismo da industria. O imperialismo que não tolera outra relação que não seja a industrial com o mundo e com nós mesmos. É o que realmente motivou outro acesso a questão da estética, a questão da beleza, de o bello, ou a processos de conhecimento basados, por exemplo, na intuição. Na antiguidade, ainda na edade media, outro dos famosos principios que funcionaban era o de verum, bonum, expulcrum, convertum. O verdadeiro, o bueno e o bello são convergentes. São convergentes. Esse principio filosófico responde a o que eu chamava uma visão orgânica, do cósmico, do cósmico. Se quebra, quebrada essa visão orgânica, substituída por uma visão estruturalista, constructivista, o bello deve ser também objeto do processo de construção, da estética. e a intuição, a intuição, são momentos de porquê quedam marginados na mesma cultura ocidental, esses momentos de conhecimento. Sempre há momentos de resistência, sempre há, por exemplo, filosófico como o versão, que ainda em pleno siglo XX, trata de a questão da intuição, ou de forças criadoras, como da força da memória, frente ao conhecimento científico. e incluso fala da mística e da técnica. Há sempre essas outras vozes que vão também marcando o ritmo da diferença ou da disidência dentro de um discurso dominante. Mas se deixamos isso de lado e atendemos só o discurso dominante, vemos que a questão da estética radica precisamente em que nós temos perdido um momento importante, um momento importante nesse processo industrioso, o momento da contemplação, o momento da contemplação e que nos definimos muitas vezes através de um conceito reducido de laboralidade. Então, nesse contexto, toda a questão que tenha que ver com a contemplação, com a consideração, com a entretenecer estética, em algo, não funciona, e não há estética sem detenimento. que consideração necessita, há que detenir, há que gostar, há que gostar, que significa outro modo de empleo incluso do ritmo cognitivo, a estética tem outro ritmo cognitivo, a este ritmo industrioso, um momento relacionado com o símbolo do pensar, cada momento, cada cadência do pensar tem seu próprio tempo, há um conflito, não somente de lógicas, sino de ritmos cognitivos, eu creio que o ritmo estético, o ritmo de uma consideração sobre a beleza, é outro que o ritmo de um conhecimento lógico ordenado a positivizar sua certeza. Uma questão mais? Eu tenho uma questão para você. é interessante quando você faz a crítica da ciência moderna e me parece que é uma ciência na sua crítica que é uma ciência que fez alguns esquecimentos, esqueceu de algumas coisas, deixou de ouvir outras coisas, mas ao mesmo tempo parece que da forma como ela foi construída, a gente pega um arco cartesiano, por exemplo, ela tinha realmente essa intenção de fazer esse esquecimento e parece que ela não sabe fazer outra coisa a não ser aquilo que está imediatamente enfrentado. Ela não escuta aqueles que não se fazem ouvir e ela tem interesse em não escutar, em esquecer. você pensa que da forma como as coisas estão colocadas também no Oriente, não só no Ocidente, os esquecimentos, a gente poderia fazer uma outra fala, mas essa fala não teria o reconhecimento de ser ciência, ela seria um outro reconhecimento de um outro discurso, mas não o discurso da ciência. Por aí um pouco. desde o meu ponto de vista importante é quebrar quebrar a ideia do progresso. Nós estamos atrapados dentro de um horizonte do progresso e é a ideologia do progresso que leva a uma pedagogia do olvido, do esquecimento. Porque para progresar e para progresar de uma maneira acelerada, cada vez mais acelerada, porque hoje não basta progresar, hoje tem que acelerar o processo. Cada vez há que acelerar cada vez mais o progresso mesmo. É uma espiral de aceleramento. Para acelerar a dinâmica do progresso tem que olvidar. há que olvidar e olvidar cada vez mais rápido. É a pedagogia do esquecimento, uma pedagogia do esquecimento como consequência das práticas do progresso. Porque queremos progresso. É a ideologia. Me parece que habría que começar por uma crítica. Uma crítica da concretização da sociedade científico técnica em um modelo, uma simbologia de progresso. Se quer progresso tem que olvidar isto, 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 isto. É quase uma obrigação de olvidar para poder progresso. E isso para mim é fundamental. o outro, no diálogo intercultural, além de essa crítica ao olvido, estaria também uma crítica à a arrogancia. A arrogancia do nosso saber. A arrogancia que temos quando dizemos estamos progresso. O orgulho. O orgulho Brasil está progresso. nos sentimos orgulhosos de progresso. Orgulho e arrogancia. Isso é mortífice, isso é uma catástrofe para um diálogo intercultural. Então, nosso aparato científico, tecnológico, nos ha interiorizado muito em orgulho e arrogancia. Não tem que ver nada com questões epistemológicas. Retrato, retrato, e falando mais claramente da Bia, Raci. Raci. Alguma questão mais? Está cansado. Nada mais. isso. Então, nós agradecemos a presença do professor Raul na universidade e agradecemos especialmente por essa voz instigante polifônica que o professor Raul é alguém que percorre o mundo discutindo e trabalhando nessas questões. no ano que vem haverá na Coreia um congresso de filosofia intercultural onde algumas organizações e outras falas serão ouvidas. Eu acho que é importante que nós aqui nesse MSFIRSOU do mundo possamos também participar desse diálogo dessa possibilidade com as formas pelas quais nós nos contextualizamos. Então, muito obrigada professor Raul. A gente nos agradece. Obrigada a vocês. Obrigada a todos. Muito obrigada.